O símbolo amarelo pendurado no sinal indica que estamos no Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização no trânsito. Em Teresópolis, foram 292 acidentes e 37 atropelamentos no ano passado, segundo o Instituto de Segurança Pública. Mas os números expressivos não são suficientes para inibir pequenos atos de imprudência. Na Avenida Lúcio Meira, na Várzea, nem a presença do guarda de trânsito bastou. E para sensibilizar a população sobre as consequências de um acidente, a Prefeitura promoveu essa atividade na Praça Olímpica. Representantes da Guarda Civil e do Corpo de Bombeiros participaram da ação. E também estudantes da área médica, que em breve vão estar na linha de frente dos atendimentos de emergência na cidade. A ideia dessa ação é exemplificar por meio de uma simulação realista o que acontece em diversos tipos de acidentes de trânsito. Estudantes de três escolas públicas da cidade acompanharam tudo de perto. O foco dessa ação foi justamente neles, os pedestres de hoje, mas que poderão ser os motoristas ou motociclistas no futuro. O objetivo principal é pegar essa juventude e trazer essa informação do que pode acontecer num evento de uma colisão de veículo, numa queda de moto, e assim, dessa forma, na prevenção, a gente evitar o mal maior. Além do atendimento a um cachorro atropelado, que não era real, o público acompanhou atento ao resgate de um motorista preso às ferragens, aqui representado por um boneco. Esses outros bonecos foram usados para simular duas vítimas de um acidente com moto, um motociclista e um homem atropelado, com ferimentos graves. Para o comandante da guarda, esses veículos são os grandes vilões do trânsito em Teresópolis. O que preocupa mesmo na cidade é as motos, porque, infelizmente, o para-choque da moto é o motoqueiro. 90% dos acidentes que é conduzido daqui dentro da mobilidade urbana, que vai para o hospital, é moto. A velocidade é a inimiga do motoboy, infelizmente, eles sabem quem tem a correria deles, mas é a inimiga número um do acidente do trânsito dentro da cidade, é a velocidade deles, que eles andam muito loucos. A ação também serviu para explicar para a garotada que andar em alta velocidade ou atravessar fora da faixa pode deixar sequelas para a vida toda. O que a gente viu aqui foi só a pontinha do iceberg, né? O final são os pacientes que aí ficam por anos sequelados e aí tem um desfecho não tão bom. O João Lucas já foi atropelado e sabe bem quais são as consequências. Veio um carro em alta velocidade, um Corolla, me atropelou e me xingou e foi embora. Quebrei a perna, aí eu tive que ir para o hospital. E para você, qual a importância de ter esse tipo de evento que mostra na prática, como uma simulação, né? O que é que acontece num acidente? Ah, acho que para conscientizar, né? Porque, igual, não é possível o cara que ele tenha um pouco de empatia pelo outro, ele me xingar e meter o pé, entendeu? Acho que faz bem, importante para a sociedade. Não só os motoristas, como nós, pedestres, também temos que ter muita atenção, porque a qualquer momento a gente pode sofrer um acidente, então, até mesmo a gente atravessando a faixa, a gente tem que tomar cuidado, olhar para os dois lados quando for atravessar.